Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, hoje é dia de faxina no banheiro, tá? E pessoal, aproveitando que eu não mostrei pra vocês a bancada do banheiro, tá gente? Olha aqui a bancada do banheiro, gente, me desculpem, mas eu não tive muito tempo de gravar um vídeo assim que ela foi colocada, tá gente? Mas, como tem aí mais ou menos uns 5 a 6 dias que terminou a reforma, tá? E aqui tá a bancada, tá gente? Como eu falei, eu não gravei logo assim que terminou, porque gente, muita correria pra resolver, pra fazer faxina. Eu falei, ó, vou deixar pra gravar o vídeo quando eu vou fazer faxina no banheiro. Então, hoje a gente chegou aqui, né, pra faxinar o banheiro, então já vou logo mostrando pra vocês que a bancada ficou assim, ó. Tá, pessoal? Aqui é minha cuba. Essa cubazinha, gente, ela é de porcelana, tá? Eu preferi, pessoal, colocar essa torneira, ela é muito boazinha. Apesar que o material dela não é aço inox, mas ela é muito boa, tá? E eu preferi assim, que até sai um pouco mais em conta, né? Gente, no final da reforma, o dinheirinho da gente, né, o sei lá, o cartão de crédito vai tudo acabando, vai tudo esgotando. Então, eu comprei essa torneirinha provisória, tá, pessoal? Depois eu troco ela por uma melhor, mas ela é muito boa, eu gostei muito dessa torneira. E ficou muito bonitinho, pessoal, ó. Aqui, gente, eu ainda vou mandar o marceneiro fazer um armáriozinho sobre medida pra colocar aqui embaixo, ó. Aí vai ficar bem mais bonitinho. Aqui, pessoal, eu ainda vou mandar também fazer o espelho, tá? Quando for colocado tanto o espelho quanto o armário, eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá, gente? E aqui, assim, gente, ficou o vaso, ó, a lixeirinha. E, ó, pessoal, também foi colocado o brindex, tá? Esse brindex, gente, ficou assim, ó, ele é de porta, ó, ele fecha assim, ó. Como aqui o meu banheirinho é pequenininho, gente, eu tive que escolher esse modelinho de porta, assim, que abre. Assim, pessoal, ó. Ele abre aqui, ó. Viu? Como aqui é pequenininho dentro do meu box, aí não deu pra colocar aquela porta que corre, né, gente? Ela só deu pra colocar esse modelinho, mas ficou muito bonitinho, pessoal, eu gostei, amei. Ficou muito lindo, ó. Ainda tá com os papéis, ainda. Eu vou tirar hoje, tá, pessoal, pra dar aquela geral. E é isso, minha gente. Vamos lá fazer com essa faxina, meus amores? Ó. Ali tá o detergente neutro e o vinagre de álcool, que eu já vou começar a limpar, pessoal. Aí eu vou limpar essa área aqui, limpar o vaso, limpar a pia, lavar o brindex e lavar lá dentro. Olha aí, pessoal. Eu vou lavando lá no box. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Tá bom. Tá bom. É isso. Vamos lá. Para não trincar um vidro no outro. Aí aqui, gente, eu já lavei, já passei aqui uma buchinha. Vou dar na bancada. Um pouquinho, pessoal. Por aqui, pessoal, já deu uma esfregada. Eu vou dar de novo, porque fiquei lavando as paredes e o box. Aí eu vou passar mais um sabãozinho no piso. Tá branquinho, gente. Branquinho, branquinho. Mais um pouquinho, pessoal. Agora aqui, gente, eu botei água e vinagre de alto e vou colocar aqui na minha vassourinha e vou passar, meus amores, mais um pouquinho na parede. Fica branquinho, gente. Já tá tudo limpinho, já. É só pra dar um toquezinho a mais. Aí, pessoal, eu venho de novo no piso, ó. Passa mais um pouquinho, pessoal, fica num brilho só. Gente, aqui em casa eu só tô usando produto de limpeza, detergente neutro e vinagre de álcool, pessoal. Não tô usando mais nada além disso. Só no vaso que eu uso desinfetante pra tirar... pra ajudar mais, né, pessoal? Porque o vinagre já tira praticamente a bactéria. Ó, gente, como fica limpinho. Viu? Tudo branquinho. E aí Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tudo limpinho, ó. Começando pela porta do banheiro. Olha, gente, o chão brilhando, gente. Gente, eu amo esse piso. Olha aí. Aí vai subindo. O vaso, pessoal, ficou muito limpinho. Olha aqui a nossa pia, ó. Limpinha, pessoal. Chega a estar brilhando, ó. A cuba também, ó. Ficou tudo limpinho, meus amores. O vaso. Ficou bem limpinho também, ó. Aí, pessoal, aqui dentro do box, ó. Olha só como é que ficou o brindex, gente. Ficou muito, muito brilhando. Brilhando e limpinho também, ó. O brindex. Aqui dentro. Eu sequei ele todinho, gente. O brindex. Aqui, pessoal, dentro do box. Viu como ficou limpinho também? Ó. Brilhando também, pessoal. Tá vendo, gente, como o rejunte fica branquinho, apesar que é tudo novinho, né? Mas o vinagre, gente, o vinagre, ele tem esse poder, tá? De deixar tudo brilhando e tudo branquinho. Ó, pessoal. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa faxina aqui no banheiro, tá, gente? Quando eu colocar o espelho e o armário, eu vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? E os acessórios, né, gente, que tem o guarda-papel, saboneteira, aquele negócio de toalha, né, gente? Ainda falta bastante acessório aqui no banheiro. Mas quando eu estiver colocando, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou um pouco comprido, pessoal, me desculpe, tá, gente? Porque é uma faxina, então, já viu, demora bastante. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta aí, tá, meus amores? Pra poder fortalecer o canal. Deixa o seu joinha, tá, meus amores? E é isso aí, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!